Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, vou mostrar um novo personagem de cobra, personagem bom, então bora lá, rapaziada Mostrei a vocês no século saqueado, ele é muito bom, rapaziada, tava jogando com ele agora uma partida, mano, era só, não era capa, né, mas o personagem é um bom pro caramba Muito bom, muito bom Olha isso, rapaziada, eu tô olhando rápido porque eu botei a minha Kelly no máximo, no máximo, ela tá no nível 4 Um personagem bom, essa habilidade, vocês sabem essa habilidade aqui de baixo, sai daqui, ó, perto da Kelly, essa daqui, ó Onde tem esse coisinho aqui que parece uma cobra, onde tem umas coisas ali, mano, a habilidade dele recarrega, mano, não precisa ativar nada Só precisa mesmo Quando a coisa dele tiver roxa, mano, é um sinal que... Olha isso É muito apelão esse personagem, velho, é melhor que o... É muito capa que dá, doido Olha isso Mano Esse personagem é zica, muito zica Logo deitei dois de vento, né Mano, os cara não tá... os cara não aguenta, mano Os cara não aguentam Os cara não aguentam o capa, mano Os cara não aguentam Não aguentam mesmo Mano, os cara... o problema é que ninguém pegou ele, mano Ninguém comprou, mano Nossa, misericórdia Só foi capa, mano Não, depois tem que fazer uma comparação com o Alok e com ele, mano Se cobra aqui, vem lá, foi uma linha É, tá muito... Mano, é, mano Tô dizendo pra vocês esses personagens Os cara, mano, tava jogando a partida Eu não fui deitado de uma vez, mano Ganhamos 4x0 Foi o único que não caiu Os cara não aguentam, Adoro Os cara não aguentam, não Ai, de fama também, meu amigo Não é bom de fama, não De fama também é a pior, mano Eu acho que é, né Porque a fama é só dar um tiro Um tiro, demora pra caralho Ô, meu amigo, demorou demais Demorou demais pra botar o dinheiro Demorou demais Pegar a doxon aqui, a ponta que é muito mais ruim Cadê o último? Cadê o último? Cadê o último? É melhor ficar quietinho aqui no meu canto Porque se eu pegar um cara desprevenido aqui Deixa eu ver se ele tá bom Ah, roubaram minha aqui Ia ser um capão que eu ia dar de longe Eu acho que ia, não, não ia não Ia ser 60, mano Rapaziada, eu não dou muito capa aqui Os cara, os cara é muito desperdinho Se uma pessoa dando muito capa É um denunciação do caramba, velho Esse Free Fire tá cheio de gente denunciando Por isso que eu não tô jogando muito sexo aqui Os cara é muito zica Os cara fica denunciando pessoal, velho É melhor denunciar um do outro 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 Mano, é um tiro com os caras, mano Esse personagem é muito tapero Esses cães morrendo já De cara corta, de cara a minha ação Pelo amor de Deus O cara lá em cima Pelo amor de Deus, não, né, Malu? Os cara é muito ruim, hein, mano? Não sabe jogar isso aqui, não, hein? Vou ajudar, não Vou ajudar mesmo Ai, velho, sai da frente Tá lá em cima Olha, esse cara tá doido Olha, esse cara tá doido Oxe, o cara fica... O cara tava ali salvando, derrubando, sei lá O cara tava... O cara tá doido Vai ter esse cara É muito ruim, rapaz Por isso que... Por isso que quando você joga Fufari Use sempre gêmeo O cara tá doido O cara tá doido O cara tá doido O cara tá doido O cara vai brigando Olha isso Olha isso E vacilei também Ah, velho tava jogando tão bom A melhor partida do jogo Ele é perdido Ah, velho, mas foi a melhor partida Que eu fiz até agora, hein Será, velho? O outro cara, mano Esses caras, eles vêm pra jogar Mas eles caem em tela, não tem Sei lá o que é Será, velho Eles que chamam pra ouvir o site Eita, velho Perdemos Vou dar o like, né, porque os caras é gemadão E tu sabe, né Quando os caras é gemado Dá like Mas tem que tô jogando bem Bora fazer isso aqui Bora ficar com raivinha não Vai tá bravo Hoje em dia os caras Jogam no fim do fim Meu Deus do céu Nossa senhora Mano, os caras ficaram já com raiva de mim Vem, Dudu Tô com medo dos caras tivessem me denunciado Os caras é muito chato, velho Olha isso, mano Ativaram o modo hack agora, velho Oi Vamos, vai só o like Tem que pegar o meu pés Correu, correu, correu Vem, 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 vem Correu, correu Não dá não, filho Espera aí, doido Ah, não, mano Olha isso Ah, velho Cagava Do nada os caras vão empatar o jogo Ai, ai Me deu o mesmo, viu Tá achando que é o melhor Ah, não, mano Os caras tivessem no hack, doido Oh, na arranca do Esse personagem é melhor Meu Deus do céu Bora ver se eu mato na bomba Opa Tá trocado aí É, meu amigo Ah, vai cagar, velho Olha isso, velho Que saco, mano Fico todo torto, velho Com esse Cristiano Ronaldo, doido Não dá não, velho Os caras, não sei o que Os caras têm problema Com esse personagem, doido Outro lá, outro lá, outro lá, doido Outro lá, meu Deus Vai, mano Vai ruxar, mano Ele acaba perdendo agora Tava sendo melhor da partida Só falta os caras terem denunciado a gente Porque quando ele denuncia A gente fica todo ruim Não pode ser, velho Pode ser que os caras fez isso Mano, a gente tava ganhando por 3 a 0 Os caras vêm pra cá e empatam Impressionante Ah, não vai cagar, velho Não coisa assim Meu Deus, é tudo lindo Olha os passos Ah, mas esse outro cara É muito ruim, doido Tá vendo, Marinho Eu tenho que fazer uma coluna De veterinários Aqui Não é isso, velho Tem que sair correndo Porque os caras estão me abriando Cuidado Esse cara aí tá sem internet Não gosto desse gelo Vai, 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 vai Fim de uma égua, viu Ô, filho de uma égua Derrubei Fazia tempo que eu me derrubava um Só falta mais um Pode ganhar essa merda aqui Tá, vem, vai Tá, vem Tá, vem mas tem 7 não vem reclamar com o pai não os caras vão achar que é eu os caras vão achar que é o novo os caras vão achar que é o novo mas não sou não rapaz não sou não eu boto meu nome de laude pra dizer que eu sou da laude entendeu tem muita coisa especial então rapaziada se inscreve no canal logo dê seu like compartilha compartilha mesmo que esse vídeo aqui é um vídeo tão tão não é isso ronais ronais ronais